Samba Samba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs No seu ecoar, o samba se refez Seu grito se faz eluzir Podemos ouvir outra vez Samba, eterno delírio do compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria Seu habitar natural Florece no fundo do nosso quintal Este samba é pra você Que ninguém vai falar, vai criticar Querendo acabar querendo esnobar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver O samba é correr do lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir O samba O samba, samba A gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs Fazendo da nossa alegria Seu habitar natural O samba florece no fundo do nosso quintal Este samba é pra você Que ninguém vai falar, vai criticar Querendo acabar querendo esnobar Querendo acabar querendo esnobar A nossa cultura popular É bonito de se ver O samba é correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir Esse samba é pra você Que ninguém vai falar, vai criticar Querendo acabar querendo esnobar A nossa cultura popular É bonito de se ver O samba correr pro lado de lá Fronteira não há pra nos impedir Você não samba, mas tem que aplaudir O samba Obrigada, obrigada, obrigada